A rapaz, a Leila tem o negócio de revolucionar, né? Sempre, desde a época de começo de carreira de palestrante, quando não tinha nada muito sofisticado, ela já era pioneira. Depois os anos passam e a pessoa mantém uma vanguarda de pensamento, né? É uma maneira muito futurista de ver a Leila muito jovem, apesar de qualquer traço biológico. Ela falou que tem 67 anos e ninguém acreditou. E depois tem uma maneira muito inteligente, muito sensível. Me impressiona muito. Além de ser um amor, né? Ela é um doce e depois a gente fica encantado. E o público riu muito, assim. E você, se divertiu bastante? Eu dei vexame, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu tava rindo alto. Foi bom demais. Recomendo o stand-up? É claro que sim. Leila Navarro, stand-up, comedy. Ela falou que vai ficar em cartaz, né? Isso aí. Claro que eu volto, né? É óbvio. 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 Tchau.